Sabia que alguém olhou sua foto e ficou muito encantado por você? Vamos saber quem é essa pessoa que olhou sua foto? Respira fundo, se concentra, vamos juntos, inclusive teremos a letra inicial, hein? Quem olhou sua foto e ficou muito encantado com você? Olha, essa pessoa já há muito tempo tem um carinho especial por você, mas sabe aquela situação onde o tempo só favorece? Então não é de hoje que essa pessoa é encantada por você, mas é como se hoje você também estivesse num momento de autoestima, de brilho pessoal muito grande e essa pessoa fica muito encantada com tudo que você coloca, é como se você fosse diferente das iguais, entende? Tem essa energia aqui de admiração. E eu vejo que de alguma forma ele vai tomar uma atitude de convidar para algo, mas está muito encantado, fica até sem jeito em alguns momentos. Eu vejo aqui também um senso, nem inexperiência não, mas é mais o ficar sem jeito diante daquilo, né? Que às vezes vislumbra e sonha tanto, aí quando vê na frente fica, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Então letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, vamos lá. Nós temos um N, Y, D, C, H e G, aí está.